Hey everybody! Welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente está continuando a nossa série sobre Connected Speech. No primeiro vídeo a gente viu Intrusion, que é quando a gente coloca um som que não parece estar lá. E no segundo, Illusion, que é quando a gente tira um som que parece que teria que ter falado. Hoje a gente vai falar sobre uma terceira característica muito importante. Vamos lá? Hoje a gente está falando sobre catenation. Catenation é quando a gente junta o som de uma consoante com a vogal na próxima palavra. É super comum. E isso normalmente gera uma junção ou uma transferência desse som. Olha essa frase. An apple a day keeps the doctor away. Nessa frase, as primeiras duas palavras, às vezes parecem que se juntam e formam uma nova palavra. Em vez de an apple, o aluno ouve a napple. Porque pegou o N do final de uma palavra e colocou no começo que tinha uma vogal. Então você percebe como catenation pode dificultar perceber onde acaba uma palavra e começa a outra. E até em identificar palavras individualmente. E isso gera um problema com a fala fluente, a fala fluida. Nos primeiros vídeos eu dei algumas dicas de como treinar intrusion e Illusion com um jeito de escrever o que você percebe. Para catenation tem mais alguns que são diferentes. Então eu já vou dar os exemplos na maneira que você pode usar para treinar. Se identificar palavras individuais é um dos problemas, então um exercício que a gente faz com alunos é contar o número de palavras de alguma frase. Vamos ver quantas palavras você identifica nessa frase. Is the artwork on the porch minor yours? Quantas você identificou? A maioria das pessoas adivinha cinco ou seis. Is the artwork on the porch minor yours? Agora, essas são palavras? Ou tem seis? Tem sete? Quantas? Tem nove. Is this artwork on the porch? Mine or yours? Nine. Nessa frase a gente vê vários exemplos de catnation. Mas a última que eu quero usar como exemplo. Às vezes parece My, know yours. Então parece duas palavras. Meu, know yours. Mas o que é know yours? My, know yours. Ou minor, yours. Miner pode ser minerador, pode ser uma pessoa menor de idade. Então, minor, yours. O que é um yours? Então, putz, fica difícil saber o que está saindo ali. Mine or yours. Meu ou seu? Mine or yours. A próxima técnica é um simples ditado. Você escuta o que eu falo, ou você vê um clipe, uma música, e tenta identificar o que você ouviu. Claro que para checar isso, você precisa ter a letra certa para depois conferir. Mas primeiro você tenta sem a letra. Vamos tentar um? A primeira frase. You need to pick it up and go. You need to pick it up and go. Nessa frase, tem a religion. Need to and go. Mas o foco é o cat nation. Pick it up. Então, o K vai para o E e o T vai para o A. P-K-T-U-P. The money's out there. You pick it up, it's yours. You don't, I got no sympathy for you. The money's out there. You pick it up, it's yours. You don't, I got no sympathy for you. Outra frase. He's gonna take it out and sell it. He's gonna take it out and sell it. Nessa frase, você viu o elision com o he's e o gonna e o último and, que ele vai falar and sell it. Mas o cat nation acontece nesse phrasal verb. Take, kit, tout, tan. Então, a gente tira a consoante da última parte da palavra e joga no começo da próxima, que começa com uma vogal. Take, kit, tout, tan, sell it. Well, when it fills up, don't be afraid to call me. I'll come take it out most urgently. Well, when it fills up, don't be afraid to call me. I'll come take it out most urgently. Esses últimos dois são ótimos exemplos de como essas coisas, esses fenômenos, não acontecem independentes uns dos outros. É comum uma frase ter um intrusion, dois elision, cat nation, que é especialmente comum com phrasal verbs. Então, todas essas coisas acontecem em todas as frases. É que a gente tá quebrando eles pra poder estudar. Por isso, não perca os últimos vídeos que a gente fez e os próximos depois desse. A última maneira de treinar é uma que é um pouco mais difícil fazer, independentemente. Porque a gente usa mais ou menos como o ditado, só que a gente vai usar essas frases soltas, fora de contexto. Então, você tem que realmente acostumar o ouvido com aqueles sons e como eles são usados juntos. Escuta essas frases. O que você acha que eu tô falando? Thing. Kabow. Tit. Você vê que a escrita tá diferente do que eu tô realmente falando quando eu falo rápido. Parece que eu tô falando coisa e depois uma onomatopeia de explosão. Kabow. E tit. Think about it. Think about it. Think about it. Pensa sobre isso. I don't know. Don't think about it. Just hand it over. I don't know. Don't think about it. Just hand it over. It gotta be something you want. Come on. Think about it. It gotta be something you want. Come on. Think about it. Star. To round. Date. Star é estrela. To round não é nada. Date. É uma data. Fala rápido. Start around date. É começar mais ou menos umas oito. Então, o Cat Nation, você vê que ele forma frases, forma palavras que parecem ser outra coisa. E esse aí, eu acho, acaba sendo até um exercício divertido, né? Descontraído. Porque você acaba inventando palavras que não existem, às vezes, reconhecendo palavras que não estão lá. É uma coisa que, além de treinar o ouvido, você consegue se divertir um pouquinho. Então, lembrando, a melhor maneira de você praticar Connected Speech é um audiobook. Book on tape. Você vai ouvindo o input natural e acompanhando a escrita. É importante você ter algum meio de escrever isso que você está percebendo, né? O Intrusion ou Illusion. E agora, Cat Nation. Então, saber como marcar isso, pra você lembrar o que você percebeu. A gente também falou do exercício de contar palavras, pra você ir identificando palavras individuais. Também tem transcrição da fala. Então, você vai tentar se aproximar escrevendo o que você entendeu. Aí você vai vendo esse bate. Mas, talvez, uma das coisas mais fundamentais seja repetir os que você está ouvindo. Você está agora treinando o ouvido, conseguindo entender esses fenômenos do Connected Speech? Mas, você precisa praticar, usar. Porque aí, o seu inglês vai ficar muito mais fluente, muito mais natural, tá? Então, sempre tentando repetir. Ok? So, that's our video for today. Se você ainda não viu, volta lá, assiste o Intrusion e o Illusion. E não perca os próximos episódios, que ainda tem mais algumas características de Connected Speech. Ok? Subscribe, subscribe, like the video, press the bell notification icon, so you don't miss the next videos. And, as always, let's practice. A gente está começando, continuando, não começando, de novo. Primeiras duas... O número de paradas. Os números de uma... O número de palavras. Nossa, está difícil, está saindo. De novo. Paradas individuais... Nossa, velho, de novo. Nessa frase, você viu... Você viu. As próximas... Os próximos episódios. Os próximos episódios. Os próximos episódios. Os próximos episódios. Obrigado.